Música Olá, você que assiste o canal Reef, meu nome é Guilherme Schneider, tô aqui com... Pamela Renha E hoje a gente tá dia 20 de maio de 2018, tamo no... aqui ó, Geoness Arena Acabou de acabar aqui o show do Ozzy Osbourne Reza a lenda que é o último show dele, a segunda vez que ele manda uma No More Tours Já tinha mandado uma na década de 90 Música 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 A gente não combinou não, mas olha, vou gravar aqui, me cobra no futuro, cobra esse vídeo aqui, eu e a Pamela Ele volta no Rock in Rio 2019, é tudo um caosinho, ele valoriza um cachê Porque na verdade o Ozzy, ele falou que não tá parando de fazer show, ele tá fazendo... Ele vai fazer turnê mundial, ele vai continuar fazendo pequenos shows, pequenos, shows menores assim, não com tanta frequência como ele tipo, vem pra cá, vai pro Japão, isso ele não quer mais fazer porque, gente... Música 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 E cara, pô, é uma banda que tem o Zeck né, pô imagina, o cara é um monto, tocou com dente, pô você viu isso? É um fanfarrão que maravilhoso, e hoje a gente teve uma celebração, e só tem que agradecer, bater palma e agradecer, ele agradeceu a gente mas a gente agradece a ele Pô o cara é, criador disso tudo aqui, o criador da Emetals, da Saltar de Camisa Preta aqui hoje, é por causa dele e seus amiguinhos ali, ingleses do Black Sabbath Gente, é o pai do Metal cara Se você não gosta, pelo menos respeita, né? Você viu aquela cena que ele comeu um morcego de papel? Não, aqui? Eu não vi, eu só vi quando ele pulou. Você viu quando ele pulou? Ele fez assim, ó. Aí ele botou a mão nas costas e voltou. Maravilhoso. O Zé que desceu, não desceu ali? Pra tocar na frente da galera também. Isso foi maravilhoso. Ele toca muito esse menino também. Menino bom. Esse cara é bom. Procura aqui, quer aprender a guitarra? Procura os vídeos do Zé, banda fantástica. E, Ozzy, muito, muito, muito obrigado por tudo que você proporcionou a nós. Estamos aqui hoje, pessoal aqui lotado. Lotado, lotado. É um pouco forte. Ah, lotado não. Muito cheio. Estava cheio. Estava cheio. Tocou aqui já em São Paulo, passou por Curitiba, passou por Minas Gerais. E agora, Rio de Janeiro. Toca mais aqui no Brasil? Não, acho que não. É só aqui, né? Então já fecha essa turnê. Então, Ozzy, acho que você volta. Acho que você volta. Não vou dar tchau, não. Vou dar um até logo. 2019 é nóis. No Hockey Hill. Que é do outro lado da rua, inclusive. Então a gente já pode ficar esperando. O que você acha, não? Quero ser o primeiro da fila. Não, não. Tem tempo. Tá um pouquinho frio aqui. Então é isso. Obrigada mais uma vez ao canal Riff. Obrigada mais uma vez ao meu pai que me ensinou a gostar de Ozzy. Estou muito feliz em estar aqui. Beijo, Gustavo Chagas. Amo você. Muito obrigado à galera da Heineken. Que novamente, Live Your Music, pô, fortaleceu. Sempre. Mandou aquela cartinha, mandou aquele convite. Obrigada. Quer beber? Com moderação? Com sabedoria? Quer degustar? Bebe Heineken. Cerveja com os três ingredientes básicos. Acabou. Bebe só isso que você vai estar bem nutrido, inclusive. Beijo. Live Your Music. Até a próxima. Valeu, Heineken. Valeu, Ozzy. Bate.